Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou falar mais alguns episódios que geraram polêmica Lembrando que são episódios polêmicos, não desenhos polêmicos A playlist está na descrição, quem deu a sugestão também está na descrição Chega de enrolar isso aí, vamos lá Funk Ruby, Ren e Stimp Nesse episódio basicamente Ren e Stimp acabam aceitando cartas de fãs que escrevem muito para o Stimp Aí então Ren acaba ficando louco porque ele não aceita que ele tenha menos cartas que seu amigo E ele até pensa em matar o Stimp apertando seu pescoço E as cenas são muito bizarras Gerou alguma polêmica porque as crianças ficaram com medo de como foi focado lá no Ren e Stimp Mas sejamos sinceros, Ren e Stimp é bizarro e as crianças não deveriam assistir Péssima hora, hora de aventura Nesse episódio basicamente nós vimos as perspectivas dos personagens dentro de um círculo Como se nós estivéssemos observando eles por um buraquinho E esse episódio é muito bizarro Por quê? A Princesa Caroço chama a Princesa Jujuba de piranha E começa a atacar rasgando seu vestido Enquanto fala que todo mundo só quer a bunda doce dela E sem falar que tem vários momentos de vandalismo e de alcoolismo O que gerou bastante polêmica Mas de novo, a hora de aventura não é pra criança Salt Park vs Family Guy No episódio o Cartman tenta cancelar Family Guy Porque eles vão fazer piada com o profeta Maomé Aí então o que acontece? Esse episódio gerou muita polêmica Mesmo ele tirando o sarro do Family Guy O que deixou ele ser parabenizado por escritores, por exemplo, dos Simpsons Mas o grande problema é que por usar a palavra do profeta Maomé E até de um modo um pouco jocoso Eles tiveram que botar um bip toda vez que falasse o nome dele E colocaram uma taxa de censura pra não mostrar o personagem Steve manda um trote para Mo em Simpsons com S Family Guy Nesse episódio o Mo acaba recebendo uma ligação do Steve falando Se sua irmã está sendo estuprada Só que então o grande problema é que muita gente criticou esse episódio Considerando a piada completamente gratuita Sem graça E completamente insensível Muita gente que defende esse episódio Principalmente esse texto Fala que a graça não está na menção Mas sim como foi dito Mas também, né? Não dá, né? Abu em Simpsons Nesse episódio, não é bem um episódio basicamente Foi mais uma polêmica que o desenho se meteu Porque ele foi considerado racista Pelo simples motivo de Abu Ser uma das poucas representações dos indianos lá nos Estados Unidos E é mostrar de um modo tão estereotipado Mas é só uma menção rápida A cintologia em South Park Em um episódio específico O South Park acaba tirando muito sarro da cintologia Com o qual gerou muita, muita, muita polêmica Tanto é que o dublador do chefe Que é adepto a essa religião Acabou pedindo demissão O que refletiria em outro episódio incrivelmente polêmico Simpsons no Japão Nesse episódio Os Simpsons vão para o Japão Como eu mesmo disse E então numa luta de sumoa Eles acabam encontrando o imperador japonês Então o Homer simplesmente pega ele E o arremessa num monte de tangas sujas Esse episódio gerou muita polêmica Porque ele agride o imperador Sem falar que ele critica muito a cultura japonesa E é claro que não passou no Japão E chegou a ser até banido lá Tá na hora Apenas um show Nesse episódio Existem três cenas que geraram tanta polêmica Que tiveram que ser censuradas A primeira de todas É quando Mordecai e Rigby acabam vendo um trailer Em que os zumbis arrancam a tripa de um homem E então teve que ser cortado Ou a cena em que Rigby acaba vencendo Mordecai no jogo E o seu personagem acaba dando um beijo de língua Ou quando Rigby e Mordecai E acabam viajando no micro-ondas Lá no hipertempo E então o Rigby vem empurrado por Mordecai E seu corpo começa a apodrecer por completo O que também gerou muita polêmica E foi censurado A vingança dos zoados em South Park Nesse episódio Aparece todas as pessoas que o South Park acabou zoando E eles tem um plano Roubar o poder de não ser zoado Do Maomé E transferir isso Claro que isso gerou algumas polêmicas E igual no episódio do South Park Versus o Family Guy Eles tiveram que colocar uma taja de censura no Maomé E censurar todas as vezes que eles falam Maomé O chefe em South Park Lembra que eu falei que teria volta Porque o dublador do chefe acabou abandonando o projeto Porque ele era da sintologia e não gostou de ser zoado Pois é Nesse episódio Eles decidiram reciclar todos os áudios não utilizados do personagem Que também já foram utilizados Para fazer com que o personagem do chefe fosse um pedófilo Que queira fazer amor doce com as crianças E então depois de muito lutar O chefe acaba morrendo Caindo de uma ponte em chamas Sendo empalado Devorado por um urso e por um tigre E então é isso basicamente O episódio gerou bastante polêmica Porque primeiro Pedofilia é um negócio muito pesado Sem falar que ele morre de um jeito muito gráfico E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente Dê o seu like Dê sugestões De vídeo Que vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E a gente vai de like Caso gostem dos meus vídeos Então só andrei Tchau